Nesse vídeo você vai aprender como desenhar passarinhos de um jeito muito fácil. Eu sou Joel Mozart, sou multiartista e você é muito bem-vindo ao meu canal. Vamos começar então pelo mais simples, vamos desenhar um passarinho parado. Primeiro a gente faz um círculo para a cabeça. Depois a gente faz o corpinho dele como se fosse uma coxinha. Você pode dividir o círculo da cabeça e aproveita essa linha aqui e já faz o bico. O olho vem bem próximo ao bico também. E aí você liga a parte inferior do bico com o corpinho e a parte de trás da cabeça com o corpinho. Faz mais uma coxinha para a asa. Aí a patinha são traços bem fininhos. Como se fosse um joelho invertido. E três dedinhos. E a cauda vem na continuidade aqui da asinha e do corpinho. Um triângulo. Eu gosto de fazer passarinhos com topete. E agora a gente pode ir para o passo unível. Também não é difícil. É mais ou menos o mesmo esquema. Mas vamos fazer um passarinho voando. Um círculo para a cabeça. Uma coxinha para o corpo. Vamos já fazer a cauda aqui. Um triângulo. Um triângulo. Vamos dividir o círculo no meio. Aproveitar a linha para fazer o bico. O olhinho. Topete. Aí liga a parte inferior do bico com o corpinho. Liga a parte de trás com o corpinho. E aí a gente faz a asa. A gente começa um traço de cada lado. E depois um arco. Ligando a ponta de uma asa. Com a ponta da outra. Tem uma parte da asa do passarinho. Que tem as penas mais grossas. Então você marca. Essa região da asa aqui. Que é onde as penas são mais grossas. Para sustentar. As penas da ponta que são mais leves. Uma dica legal. É dividir a asa do passarinho em três partes. Uma. Duas. Três. Com essas duas linhas. A gente consegue dividir a asa do passarinho. De um jeito que as penas da ponta. Fiquem de um jeito bem dinâmico. E respeitem a anatomia do passarinho. A gente faz uma pena. Saindo desse. Desse arranjo que a gente fez. E depois a gente vai dividindo. Essas três áreas. Em penas menores. O mesmo esquema na cauda. E quando o passarinho está voando. As pernas dele ficam bem retraídinhas. Bem próximas ao corpo. Então só de desenhar esses pontinhos. Já dá uma boa ideia dos pezinhos dele. E aí a partir daqui. São só os detalhes. Você pode arredondar as pontas das penas da asa. Da cauda também. E agora a gente pode colorir. Eu vou colorir usando lápis de cor. Seguindo a sugestão da Rebeca. Aí você pode pesquisar as espécies de passarinho. Que você quer desenhar. Eu gosto dessas espécies que tem um topetinho. E uma máscara no rosto. Então eu vou desenhar. Vou colorir. Esse aqui como se fosse um gaio azul. E esse aqui como um cardeal. Antes de colorir. Eu passo uma borracha para tirar os traços do meio. Vamos reforçá-lo nos traços principais. O gaio tem como se fosse uma máscara. Para quem não sabe. Essa é a espécie do Mordecai. Do passarinho do Apenas um Show. Uma técnica legal para pintar com lápis de cor. É pintar sempre na mesma direção. Tem várias técnicas. Mas essa é uma das que eu uso. Especialmente nesse caso que a gente tem as penas. E as penas do passarinho também tem uma direção só. A gente faz um brilho nos olhos. E o resto a gente pinta de preto. O bico preto. A máscara. Vamos colorir o cardeal então. Os olhos também. Mesmo esquema. Brilho. O cardeal tem uma máscara bem bonita. Vermelha. Cobrindo o rosto todo. E as asas e a cauda deles são cinzas. Essa parte das penas mais grossas. Dá para fazer um pouco mais escura. E as penas mais finas mais claras. Que passa mais luz por elas. O acro para o bico. E eu aproveito. O ocre e o roxo. Para dar um pouco mais de volume para o desenho. Essas duas cores. Elas se neutralizam. Uma com a outra. Então. Eu posso conseguir um. Um cinza. Mas que já é mais vivo do que se eu usasse o cinza propriamente dito. Um... 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 Se você estiver usando lápis de cor aquarelável, aplicar o branco por cima dá um resultado bem legal também. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, gostou? Acheu fácil? Acheu difícil? Escreve nos comentários para eu saber. Eu aceito também sugestões para os próximos vídeos. Inclusive esse vídeo veio de uma sugestão nos comentários de um vídeo anterior. Publica seu desenho no Instagram e me marca, arrobajoelmozart, que eu dou uma conferida, dou um like, faço um comentário, tá bom? Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, compartilha esse vídeo com seus amigos e até a próxima. Falou!